Olá meninas! Bom, eu vim aqui fazer uma conversinha, digamos assim, de tentantes. Eu vim... vim desabafar um pouco porque eu tenho... tenho andado muito tenso, aliás, já comentei com a menina, com a Nea. E... tenho andado assim um pouco... enfim. E vim desabafar uma vez que o meu marido saiu para apanharar, após uma discussão, nós estivemos. Como muitas de vocês sabem, eu estou a tentar desde Fevereiro. Quase há um ano. Fevereiro faz um ano. E nada do bebé. Todos os meses faço dois testes de gravidez. Um digital e outro sem ser digital. Aquele que aparece o risquinho. E nada vai ser por negativo. Meninas, eu estou a ficar muito desesperada. Eu já fiz o exame. Diz que eu sou super fértil. Diz que eu não tenho nada, que tenha o útero limpo, os ovelhos limpos, a trompa toda limpa. Eu tenho... eu tenho receio de dizer ao meu marido para fazer também um exame. Eu tenho muito receio. Sei lá, eu tenho medo daquilo que ele possa pensar. Eu não quero dizer que ele... não pode ter filhos. Nem quero a pensar nessa... nessa possibilidade. Está a ser muito duro para mim. Entendem? Eu quando decidi engravidar, eu pensei que ia ser logo. Porque a minha amiga... é assim, dois meses eu sabia... não é que tinha... Por causa que eu tomei muito tempo a pílula e tudo, mas... não. Já estou assim há muito tempo. Estou a ficar desesperada. Desesperadíssima. Eu não sei mais o que fazer. Eu não me quero mais ser de casa. Passo a vida em casa enfiada. Para o meu marido não me puxar. Outra vez eu, como estava vestida, simplesmente não estava maquilhada. Ele pegou em mim o colo. E me deu-me de onde cá. Imagina só. Agora eu não... nem penso, nem me visto. Sempre pijama. Sempre. Sim, ó. Não posso ser pijama. Sempre. Está muito duro para mim. Muito duro. Eu não sei o que fazer. Mea, eu vi ontem a tua mensagem. Um recado. Eu adorei. A chorar tanto. A sério. Não é assim que dizer. Acho que nem tinha palavras. A sério. Porque é a mim. Porquê que eu não posso ter um filho? Porquê que não meem? Eu tive um... Acho que vocês não sabem. Acho que me comentei. Eu comentei com uma menina. Não sei. Eu tive uma semana internada no hospital. Com ataques de pânico. Que é uma doença, enfim, que eu tenho. Tive uma semana, praticamente dormi a semana toda. E eu ali fiquei. Depois vim outra semana para casa, mas sempre com medicamento. Foi outra semana. Foi o inferno. Mesmo. Agora, graças a Deus, estou recuperada. E pronto. Vai chegar mais um final de mês. Não é mais uma coisa do período. Daqui a nada, a minha menstruação chega. Porque eu nem um único sintoma. Não, normalmente todos os meses tem sintoma de grávida. Eu não estou. É isso, meninas. Eu precisava desabafar um pouco. Pronto. Me aliviar um pouco. Porque assim, eu nem tenho coragem de falar assim com o meu marido. Eu não tenho. Eu tenho vergonha. Entendem? É... Eu sinto-me humilhada. Isto é uma humilhação para mim. Eu não consigo ser mãe. Será que eu não posso? Eu já vi tantas questões. Em mim, a toda a gente. Será que é para eu ser muito magra? Porque assim, eu sou muito magra. Mas eu não tenho culpa. Estava hereditária. Eu como tanto, tanto, tanto. Vocês nem imaginem. Eu pensei assim. Eu sou uma golosa de primeira. Não posso para mim. Não vou falar que isto aqui. Se calhar é para meninas grávidas ver. Eu não quero. Não quero falar isto, ok? Eu como tudo. Tudo e mais alguma coisa. Mas eu não engordo. Não engordo mesmo. Já tomei medicamento para engordar. Eu não engordo. Minha médica diz que não tem nada a ver. Minha mãe já perguntei. Ah, será que eu tenho depois largueza? E sim, bater o bebé? E ela diz. Ah, não te preocupes que ele pela boca não te sai. Mas o mais importante foi que ela disse. É tê-lo na barriga. E não o tenho. Eu estou com muito medo. Sim, eu sei que sou nova. Tenho 22 anos. Mas mesmo assim, não. O que é que eu faço? Estou ficando desesperada. Daqui nada. Eu não vou dizer nada. Não. Não sei mais o que vou fazer daqui a nada. Sério, mas é um desespero total. Ai, Neia. Desculpa de te ter incomodado. A sério. Tenho os teus problemas. O teu bebezinho, não é? E tudo. Eu venho te incomodar com as minhas coisas. Se tens mais é que descansar. Estou a estar aí bem com a tua família. Cuida-me muito desse bebé. Eu agradeço de fundo do coração. Também é por isso que eu estou a fazer este vídeo. A mensagem que ela tem me enviaste. A sério. Foi lindo. 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 Mas eu fiquei sem palavras. Ai, desculpa. A sério. Eu queria te agradecer tanto. Mas eu não tenho palavras. Te agradecem tanto. Não tenho. Como tu disseste, eu adoraria que vivesse aqui perto de mim. Por irmos até ao shopping. Para passearmos juntas. Para tudo isso. Estamos, não é? Eu vivo de um lado, tu vivas do outro do mundo. Praticamente é assim. Sério, eu gosto muito de conversar contigo. Sério, és. Sem dúvida. És aquela amiga que eu nunca tive. Mesmo. Que me está a ajudar. De certa forma. A passar esta dificuldade que eu tenho. Mas, realmente, esta vida de tanto não é nada fácil. Nada fácil. Já fiz de tudo, meninas. De tudo. E nada. Bom, é isso. Desculpem lá. Estar-vos a amassar. Com os meus problemas. Sei. Vocês não têm que ouvir esta minha barbaridade. Isto tudo, não. Principalmente porque eu sei que também há meninas aqui tentadas. Eu não quero dizer ninguém. Para isso basta aí ou não? Bom, é só, meninas. Tchau. Fiquem bem. Ok?